Olha aí, a ideia é barra, não é? É, não. Isso aí não para, ó. Olha aí. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ah, olha lá. Salve, rapaz. Salve, negobala. Salve, rapaziada. Bem-vindos ao vídeo, cara. Salve, é nóis. Hoje é um vídeo diferente, hein, japonês? É. Eu te desafio hoje. Desafiar eu? É. No quê? Você erguer aquela 160 do chão, pelo menos, essa altura aqui assim, ó. Não entendo? Não erguer é só ele pegar na mão. Que é a embreagem patinando ainda, rapaziada. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente vai fazer um vídeo de grau hoje. É grau, neguinho? É só grau. É grau? Vem, ó. A gente vai mostrar que só o comandinho... Vem no cabo. Não quebra o motor. Não quebra? Nossa, mas só para nós chegar aqui já... Ô, filho, nós andou uns 50 km para chegar aqui? Acho que foi, né? É, uns 50 km. Andou uns 50 km moendo, rapaziada. A 160 km só comandinho tá aqui, ó. O nome dela é o quê? 160 km só comandinho? Só comandinho só comandinho. E tá aqui o... O Arakaka Kaninjoka, o neguinho KM Tezoka. Vem, ó. Ó o menino empinando aí, ó. Essa 160 km que tá passando no grau aí veio sabugada, viu? A 160 km no grau aí, ó. Ó, essa é a boa top, hein? Olha lá, ó. Esse grau foi bonito, hein? Olha lá, ó. O bichão tá dominando, hein, rapaziada, ó. Olha lá. Será que eu não consegue fazer isso daí, neguinho? Ah, consegue nada. Hã? Não consegue nada. Sabe que eu consigo fazer isso daí, Juninho? Consegue. Será? Falei pro japonês. Eu fiz um desafio pro japonês. O japonês Arakaki, ó. Ele erguei a minha 160, dessa altura do chão, senhor. Tá bom. Vai? Uns 30 cm do chão, sabe que ele ergue? E aí, Arakaki? Vamos tentar... Não, não vai ter que gravar isso aí, mano. Essa eu vou querer ver. Ai, cara. Essa eu quero ver, hein. Japonês nunca empinou na vida dele. Nunca. Ele não sabe nem que... Eu vou dar umas grausadas ali agora. Demorou. Isso foi pra nós, então. Cai e não quebra o celular, mano. Por que que foi pra puxar os caras daquela reboladinha? Pra subir mais fácil. É, pra pegar impulso, né? É, sobe mais fácil pra não queimar tanta embreagem. Entendeu? Minha embreagem já foi pro Beleleu, já. A embreagem original da moto, mano. Já não tô aguentando o bagulho, não. Quando você comprou essa moto, ela já tava ruim, já. Tava, né? Tava. Opa! A folha, ó. Primeiro, ó. Primeiro, você tem que aprender a empinar. É, faz muito santo que eu não empino. Eu tenho que voltar a aprender a empinar. Então, pra voltar, você põe assim, ó. A gente tá até o Arakaki já, Arakaki. Aí, Arakaki, ó. Tem tempo assim, ó. Tem tempo assim, ó. Tava grau de volta, ó. O pé no chão, pé no freio, ó. Tem tempo assim, ó. Pelo chão, pé no freio. Aí, você vai montando assim, ó. Sai da frente, ó. Sai da frente, tá? Tá aqui, ó. Faaam. Tá ligado? Empina e freia, né? Empina e freia. Eu aprendi assim, ó. Eu não sei empinar, nunca empinei na minha vida. Eu fazia isso, ó. Pega pra escapar aqui. É uma desligada. é né aí teve uma hora que eu comecei a empinar como rapaz ó eu aprendi a empinar com o motor o motorzão na raça é foi na raça mesmo não ó eu aprendi a empinar com o meu twister com motor com uma twister e imprinar primeiro aprendi o grau o grau depois que eu aprendi usar o freio eu aprendi da grau primeiro achar o grau da moto e depois a usar o freio frente assegurando uma coisa mano tá muito burra tudo se passar passou o problema ralar aqui ó ralar os ralados é ó nem terminou de cicatrizar ainda mano ó o freio ó o freio ó o freio dorelha esquentar demais ó eu não falei mais nada quer desmontar essa roda aí na dia dá uma lixada ali ou nada deixa assim mesmo está patinando já ó você usar o freio é só quando vai realmente passar do grau entendeu o grau que você fala aquela é que nem esse grau aí que ele tá ele tá usando o freio correto um pouquinho mais pra frente você não precisa usar o freio claro que eu não consigo subir o do o o eu enchei o pé de terra mano aquele lado desenrola mano olha o ricão o pai já dominou a moto ali já eu tô arrastando aí mas o freio não tá segurando eu tô arrastando porque o freio não tá segurando é mesmo? o freio tá segurando aí tá arrastando olha o fazendeiro lembrando que aqui não é o titoyama não viu titoyama não tocou em vocês titoyama tocou onde lá eu já vei né deixa ela mais baixa é muito alta mas é ruim pra cortar mano olha tem tem domingo não grava rapazada olha o 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 a gente vai trazer esse vídeo pra vocês tchau obrigado tchau tchau